que eu recebi é a seguinte, Gi, eu estudei até metade do terceiro ano do segundo grau, parei quando casei pra descansar um ano, e se passaram 25 anos, e eu não terminei. Mas esse ano eu pensei sobre, eu pensei muito sobre a minha vida e eu não quero continuar como eu estava. Aqui eu já vou fazer uma pausa. Se você não tem a clareza do que é que você quer pra sua vida, e você fala, ah, não, eu vou dar um tempo aqui nesse projeto e tal, mas você não coloca ali algo específico pra você, o tempo passa que te engole. 25 anos. Ah, mas 25 anos é muito tempo. Tá bom, piscou, passou dois meses, piscou, passou seis, piscou, passou um ano. Continuando, fiz um curso de consultora de estilo, e agora surgiu uma oportunidade de fazer palestra. E eu não quero deixar essa oportunidade passar. Não deixe mesmo. Não deixe mesmo. Será que é possível aprender a me apresentar bem? Sim, é possível. Existe uma ciência por trás da arte de falar em público. Existe um método por trás da habilidade de fazer uma apresentação UAU. E é isso que eu vou ensinar pra você no workshop. A apresentação de impacto começa no dia 28 de outubro, agora. A aula 1 vai ser publicada no dia 28, depois tem aula 2, aula 3, enfim, é uma semana inteira de conteúdo pra você. É online e é gratuito. Você pode participar. Não deixe mais o tempo passar, não perca mais oportunidades. Pelo amor. Conte comigo. Dia 28 a gente vai se conectar. E depois do workshop eu vou abrir as matrículas da formação efeitual pra quem quiser algo mais profundo ainda. Arrasta a tela aqui porque esse é o seu momento. Chegou a sua vez. 4 de novembro eu vou abrir as matrículas da formação efeitual, que é pra quem deseja algo mais profundo. Mas arrasta a tela aqui porque esse é o seu momento. O seu momento. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, não tem como arrastar a tela, mas eu vou deixar o link pra você se inscrever no workshop aqui abaixo nos comentários. Chega de perder oportunidades. Chega.